Vamos acessando a nossa lista dos salves aqui, ó Porque a gente tá aqui pra fazer vídeo independente do que os outros falam Por isso que primeiro aqui, ó, o salve vai pro Gustavo Allan Cê é doido, hein, rapaz? Vamos logo que a gente vai seguir com a nossa fé acesa como se fosse uma tocha Logo depois dele aqui, ó, o salve é pro Diego Rocha É, véi, aqui a gente já pega, manda o salve E o que não presta, a gente já pratica o desapego Olha aqui o terceiro salve Tomei até um susto que é pro Eita, nego Bagulho muito louco, obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação Chegou o momento que desafluta que quando o homem não era na verdade Quanto vento, quanto rima Quanto por quatro, eu tô tipo um jipe Bato nele aqui no clima Cê tá ligado, pegou na tua city Tô aqui no apetite Uma volta de ideia do maluco é rara E hoje o vergonha, a família vai ter que criar vergonha na cara Você tá ligado, bate continência Mas se você quiser ganhar de mim Você precisa mais de experiência Você falou que é tipo jipe Encaixa no beat Você pode te matar seu avião Eu já tô na trilha Eu não quero pódio Eu não quero ouro Eu quero seguir somente na minha trilha Quero ter grana Quero ter que ter uma trilha Sabe por que que eu não sei o cachorro? Seu protagonista Matando minha família Faz o papel, essa viela Segue sua trilha Porque você deu milho Porque eu tô no meu carro o dia a dia Se eu não tivesse da pava no trilho Sinceramente, meu mano Cê quer rima, mas você não aguentou Acho que o sua cova Foi você mesmo quem cê acabou Realmente você não tá no brilho Quando você tava eu até quase no beat Porque eu não tinha o dom da viva Mas agora eu tenho, eu não tenho limite Como existe só se isso, maluqueiro Só se isso, verdadeiro Nas antigas, ser alma, refeiro Hoje em dia, seu rap é passageiro Nunca adianta uma rima favela Se o beat vai ser de Nutella Se o beat foi do JP Então prefiro me mandar a capela Tudo bem, você fica pro carro Pra mim vale mais a folhada quebrada Mano, eu tenho 21 anos Dezoito foi andando a pé Pra mim não é nada Sinceramente, meu filho Cê tá ligado? Você é vacilão? Esse carro é da minha mãe Lá em casa tem duas opções Eu também Eu também Eu ganhei a minha vida inteira Na caminhada Dezoito foi nada Só com meus parceiros Só com a minha rapa virada Então é só desfazer você ter um carro Faz isso pela nossa quebrada Mas como cê tinha prometido Vai ter que dar uma farana pra minha casa Pode dar pela farana Cê tá ligado? Mas você é atento, amigão Mas você tá ligado? Desse jeito, meu tuto Eu sigo a marcomização Você vai com o bigão Eu tô ligado, eu quero esse amiguinho Essa carona eu sei como vai ser Um amor no volante Outra dinara Oh 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 Oê que acontece que o Phil É um suito muito fraco Então se vende Mas essa daí já é manjada, pessoal Cês nunca escutaram em cima desse instrumental Humanas, cê não compete, né? Humanas, é o masculino, esse daqui é quem? O mano que perde O mano que perde, sério que cê mandou isso? Eu esperava me fazer aqui nesse compromisso Nossa idealizada, ura, ura Cê perde para o sabotage, muro Fala no freestyle que eu te digo Cruza best friend, mas eu não sou teu amigo Tu é meu amigo, eu não te pergunto em nada Até porque você não anda da rima improvisada E você deve ser dançador de rocha Que que adianta ter um pau grande e na hora cê brocha Se fudeu, se fudeu, se fudeu E aí eu vou defender meu amigo Mas aí agora o bagulho repele Quem vai ter o pau duro quando vai comer? A Annabelle Você tá falando de mim Sua mira por mim e tem tara E o teu filho é a minha cara Claro que combina com derrota Aê, eu tenho muita atitude Com esse cabelinho é o M Nem depois do pet food Quem diz que tá demitido? É lixo, cê vai rimando com sangue no zói Sua violado tá lá embaixo Vai dançando em golpe boy Ó, você não tem talento Só tá em mania Só tá em mania Sem jogar rima com o duvendo Então tem mais duas Eu mato as duas Não sei, cê manda Eu vou dar A Annabelle Primeira vez que eu volvo Pra te espancar de novo Ô burro Cê não entendeu O que que aconteceu Não era essa vez de rima Acabava nem mim Só que sabe você que rima Você se encheu Você rimou mais uma vez Agora a rima tem A Annabelle Você tá ligado Que você não desenrola Fala de b-boy Eu vi Boiola Ei Você é tão ramela Cadê aquela rima foda Que eu não vi ela Ei Você tá ligado Eu vou fazer o queima na hora Porque minha ideia é profunda Falou do dedo do lula Mas do seu dedo Você perdeu na sua bunda Ele quer falar de Lula M.T. de foda Você é M.T. Completo igual o Lula Fazendo o hang lunch Sabe por quê? Você precisa sair Esse que é o debate E essa mina que é mais ignorada Do que a cena no chat Ei 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 O grupo da estadura Falou do Johnny M.T. Cantei do improvisado É porque hoje os três Apanham igual os três jurados Aaaaaaaaaaah A moça é tá em São Paulo Cressa tá um arrombado Ele se paulitando Querendo ser de outro estado Aê Tio Tico Cê sabe aliado O calante é o pão do Johnny E o Johnny que tava errado Como de outro estado Eu vou, cê vai perder Sabe uma coisa mano Que eu vou explicar pro cê Cê entra em contradição de novo Puta que pariu, quem citou o John aqui foi o parceiro do seu trio Eu sou do Burger King, agora cê já viu O que é a font-line do Dorgonjo vai vir de refil Cê me tem mais? Agora é o poderoso, batalha de trio Eu, o Cedar e o Bacon, o trio furioso Eu não entendi nesse itinerário Primeira vez que o Ronald McDonald faz propaganda pro adversário Deixa eu terminar aqui a minha viagem É o primeiro palhaço que não precisa de maquiagem Ah, já demorou, 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 demorou É o palhaço sem maquiagem, a rima incendeia Na verdade eu sou palhaço e você é it, coisa feia E aí, eu tô te matando e agora eu sei Matou cê no metrô, depois vou no Subway Eu sou it, sim, tá ligado Eu só não vou puxar pelo pé a criança que esse aqui é pesado Eu acho que eu vou ganhar, hein, guerreiro Eu podia até tentar, mas se essa coisa cê não passa no poeiro Então agora sai daqui, pois o seu pensamento tá aqui Chico, eu tô falando, meu parceiro, que muitos na vida já me criticou Isso não adianta de nada, por isso que comigo ninguém pode Se o meu vulgo é Goldy Rod, meu parceiro pode jogar no bigode Cê tá entendendo? E agora você vai ter que tomar, meu mano, eu vou te explicar O meu tesouro e todas as minhas riquezas Eu morri, mas eu deixei lá Então começa a era dos piratas Então começa a era das baratas Então começa a era de todo mundo que fala, mano, e assim não me encanta Na verdade tá ligado, mano, que agora eu vou falando que você é um iludido Aqui não é barulhos que é o caldeirão Você no caso é o tempo que morre fervido Tá ligado que agora eu garanto a levada Você é Goldy Rod, eu sou barba negra Eu chego onde eu chego, eu lá de andada Tá ligado, cê falou que você é água com sal Calma, mano, que eu vou reparando Até porque eu me ajudo o instrumental Ele deve tá louquinho Vai lá passar no capes Eu sou o zoro Uma caneta, uma caneta e um lápis Não tô na encolha Por isso mesmo, meu mano Eu pus meu nome aqui na folha Esse foi o meu azar Demorou, então pode pá Ou foi acúmulo de sorte Pra poder te superar Quanto mais perdido, melhor Pra já dar aça que mais resposta Então barba negra, cê fica poderoso mesmo Mas só quando desfaqueia pelas costas Ei, ei, eu desfaqueia pelas costas Mas não tá ligado que agora essa é a improvisação Se eu sou barba negra, minha rima não é leiga Tá chorando por quê? Só porque eu matei seu irmão Tá ligado, mano, que agora eu manjo aqui de improvisado Mas o barba negra não passa de arrombado Porque por um tempo teve a marinha do seu lado Mas você não era ele Então você é o auto-arrombado Que acha que é foda, meu parceiro Mas agora eu tô vendo que você é o traidor intitulado Você não entende que eu sou barba branca Por que diz que você é um cuzão Quando eu vou morrer eu falo Eu fiz e fiz E a merda do teu fistal é que não Não me cale que não Demorou então, meu mano Que agora já tá morto Aê, você é o barba branca Vai morrer de pé Não tem o trabalho de deitar o corpo Tá ligado que eu não paro Que eu quem lua nesse forno tá insano Eu que no caso sou barba branca Você vai me procurar, mortito baixo do oceano Com certeza, você não entende Por isso que nada aqui eu vou temer Na verdade eu que sou barba branca Ouça minha voz e o coração de todo mundo vai tremer Ou então, talvez eu seja o filho dele Você não entende? Por isso eu não posso Na verdade talvez eu seja o próprio ex Colocando fogo em toda batalha que eu encoco Entendeu? Demorou meu mano, sabe que agora no momento Você falou que é o barba branca Sem apurradar com uma anomia São velho com equipamento, caralho Você já tá ligado que agora eu vou bater nessa falácia Ai, você é barba branca, demorou seis pancas Você não perdeu pra mim, você perdeu pra farmácia Então vamos mudar Ideias transmutas Não adianta nada meu parceiro Por isso que infelizmente agora Tua pé eu não vim pra alimentar A comparação aqui é outra Você não entende por isso que me deu dó Você é João sem braço Enquanto eu sou Shanks Posso te pancar mesmo usando apenas uma mão só Eu sou João sem braço Mas calma, a plateia não se iluda Pode ir pra que eu sou João sem braço Mas eu sou igual Sandy Eu te vejo na bicuda, caralho Ai meu irmão, sabe que agora no momento Eu sou Sandy Eu te vejo na bicuda com a mão Essa cara cozinhar Chegou em casa parceiro E achou que era velho Se você tem merda na cabeça Só pra desafiar sua morte Sem maldade ou eu conto com a fé Eu nunca rodei com a sorte Sabe por que? Que na minha frente agora vai sair fudido Você me desafiou Pensou que moscou Vai sair arrependido Tá entendendo a parada? Tá ligado que é improvisação Festa tá linda, batalha tá linda Essa é linda, sua cara não Tá entendendo a parada? Sabe por que eu tô no caminho? Vou te colar no chão Em cima do seu corpo mandando passinho Ei, 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 ei Olha só, olha só 3, 2, 1, rima Cê falou que eu tô desafiando a morte Mano, você é um arrombado Eu desafio a morte todo dia Quando saio com meu black armado Oh, mano, pega essa visão Olha só como é que eu falo isso Até porque eu não abatei essa sensação Até porque mano, olha só como é que eu rimo Eu to com todos esses corações Cê falou que eu sou arrependido Eu nunca me arrependo das minhas decisões Oh, olha só rima do black Só que você tá ferrado Olha pra sua frente e eu também sou preto Cê mandou pro cara errado Cê tá me entendendo Por isso que cê vai virar freguês Nunca me arrependo das minhas decisões Sempre tem uma primeira vez Oh, 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 oh Ei, 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 ei Olha só como é que eu faço isso Mano, na verdade cê tá fodido Eu não escolho nenhum caralho errado Só deus e eu não posso, já fui escolhido Hold. Oh, 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 oh Olha só como é que eu estou fazendo Meu amigo aqui sem freguês Toda vez Só que dessa não é a primeira vez Tô sendo um as escolhidos Cê é capacitado Cê tá fodido Eu não escolho os capacitados Capacito não escolhei Oh, 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 oh Mano, por isso que eu falo que você tá nos pratos Agora você acabou de batalhar com camisa 10 do Espírito Santo Você pensa que é, eu sou franco Enquanto você pensa que é camisa 10, tá sentado no banco Você tá me entendendo? Minha rima é própria Já que o Dudu não vê, eu vou ter que esbancar a cópia Oh, 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 oh Não tem decisão, então sabe que vai ter que estar na taxa Não sei se você me entendeu, mano, isso que eu digo O PTK é o perigo em pessoa, o Dudu compra as coisas com perigo Eu compro as coisas com perigo, mano, na real que vendo pra eles Eu não ando com a quicha, eu não vejo a taxa, então na real não se espelhe Tá se achando true, mas mano, agora você é pop Pode vir, Cris, o Smith vai te apresentar, mano, que é só rock, então Você não entendeu, eu não ganhei o Grêmio, você que perdeu No caminho que eu te tenho, eu te dei o labirinto, você se perdeu Você não compreendeu, mano, no fim você se fudeu Porque o Cris tava duro na escola, o perigo é quem empreendeu E pra quem mordeu o cachorro, acho que você não tá entendendo Se eu não ganhar um Grêmio e latino, nós vai ganhar morteno Eu lanço um álbum, o nome chama Carrofia Eu lanço um álbum, o nome chama Carrofia Mas você faz minha razão, porque se vai brotar, já tem vinte de cão Tem, vinte de cão, tu, pega a visão, sabe eu sou cria Você fugiu da favela, meu mano, eu te peguei na operação, eu sou cria Pega a visão, meu mano, sabe, é bondia e companhia Você tá sem companhia, sabe meu mano, que é autofagia Sem bondia e companhia eu não quero a Patrícia, eu tô com meu faixa Do tipo do SPF, que se junta nem é intervalo, acha Você pode até me entender, mas eu podia te dizer Junta o FBI e Sia, que o Dudu não vai encontrar, vai perder Pega a visão, meu mano, sabe que eu faço a rima na roda O FBI achou o Dudu, lá no Twitter, PTK é foda Pelo tweet, falou, meu mano, eu tô no ES, grota geral que eu te faço convite Pera, falaram pra eles que eu tava no ES, eu tava nos Estados Unidos com mil gays Eles falaram, PTK é foda, falaram, que merda, isso eu sei que é feito Acabo contigo, tranquilo, mano, eu vou dar um chute no seu cu Prado, sobe aqui, porra, eu prefiro rimar com tu Porque esse babaca aqui vai correr, e depois te chamo de Dudu O Dudu não correu, esse é seu fim Pode perguntar pro Dudu quem é o terror dele, carai, tá dois a um pra mim Pelo amor de Deus, você tá à toa Pergunta o Dudu, pra quem nesse palco ele passa a coroa Carai, meu mano, esse cara tá de zoa, ai carai Pra mim esse cara tá de zoa Vai tomar no cu, você sabe que eu sou o trem Vai se fuder arrombado, essa coroa aqui é a única que você deve Irrelevante, ignorante Achou que ia me bater, mas meu nome não é Cante Casei com o Rap, ainda tenho amante Essa coroa é foda, mas a minha é mais importante Que sua que eu não tô vendo nem a coroa Tropeçou no cara, senta no colo dele, tá tudo numa boa É um bagulho doido, esse quer proceder Senta no colo do ladrão, quem vai sair de cadeira de roda é você Tô fazendo a rima, tô à tona Mano, beija a lona Faço o Rap, isso é um clássico, é real em Barcelona Você tomou o hematoma Tá tranquilo, sem vacilo Aqui pra baixo não funciona Por isso que você levantou Percebeu que não funcionou Deixa eu te falar, mas eu vou ser esforçado Mas às vezes acontece E hoje a gente separou um conteúdo pra você da rima tão pesada Que deixa o oponente até triste Chora, véi Mas é o seguinte Se você quer receber um salve, deixa o seu nome aqui embaixo A gente pode mandar um salve pra você, certo? E nos próximos vídeos aí Fica atento porque sai vídeo todo dia E desce o like aqui pra ajudar a gente na meta de um milhão Pode ser? Muito obrigado, eu conto com você E bora de vídeo e é nóis